DJ Guilho de Paulista, falando a concorrência Como é bonito ver você se declarando Me dando rosas perfumadas Nos olhos de quem vê, você é quem me ama Mas a realidade é bem diferente Você sai com todas e eu fico sozinha Você aprontando e eu fico na minha Chora faz parte do meu viver Dizer que me ama é fácil demais Dizer que me adora já não me ilude Dizer que me ama é fácil demais Dizer que me adora já não me ilude Eu quero atitude Eu quero atitude DJ Juninho PB, o moleque da mídia Como é bonito ver você se declarando Me dando rosas perfumadas Nos olhos de quem vê, você é quem me ama Mas a realidade é bem diferente Você sai com todas e eu fico sozinha Você sai com todas e eu fico sozinha Você aprontando e eu fico na minha Chora faz parte do meu viver Dizer que me ama é fácil demais Dizer que me adora já não me ilude Eu quero atitude Eu quero atitude Dizer que me ama é fácil demais Dizer que me adora já não me ilude Eu quero atitude Dizer que me ama é fácil demais Dizer que me adora já não me ilude Eu quero atitude Eu quero atitude Eu quero acertar DJ Aguio Pra Codinho do Olinda DJ Guio de Paulista Avalando a concorrência Eu quero atitude Eu quero atitude Não vou mais sair pra dançar Eu só vou querer te amar Eu só vou sair se você me levar Puxa 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 Distante de você Não dá mais pra viver No frio da solidão Machuca o coração Não tem como ser Não há mais condição Eu tenho seu amor Não tenho vida não Por que você não acredita Que tudo que eu fiz foi por amor Pra ter você na minha vida O que você quiser, faça o que for Eu não vou mais sair pra curtir Não vou mais sair pra dançar Eu só vou querer te amar Eu sempre vou te chamar atenção Não vou mais brigar sem razão Eu só vou querer te amar Eu só vou sair se você me levar Por que você não acredita Que tudo que eu fiz foi por amor Pra ter você na minha vida O que você quiser, faça o que for Eu não vou mais sair pra curtir Não vou mais sair pra dançar Eu só vou querer te amar Eu só vou sair se você me levar Não vou mais te chamar atenção Não vou mais brigar sem razão Eu só vou querer te chamar Eu só vou sair se você me levar Eu só vou sair se você me levar Eu só vou sair se você me levar DJ Adul Saco de Dua Linda DJ Juninho PB O moleque da mídia Que loucura é essa de dizer que vai me deixar Você sabe sem você eu não consigo nem respirar É como um pássaro sem asas que não pode nem mais voar Que olhando o horizonte começa a chorar Meu coração faz Vou te esquecer, não sou capaz Mas eu te amo, baby Não pode ser assim Tenho tantos panos Pra gente dividir Não deixe o inverno Devastar nosso jardim, salve o nosso amor, volte pra mim DJ Guiú de Paulista, abalando a concorrência Coração na solidão é que machuca e dói demais Dói as vezes que te chamo e você nem olha para trás É olhar o céu e ver que o azul já perdeu a cor E as estrelas não contemplam mais o nosso amor Meu coração faz pu-u-u-u-u-u-u Pois de esquecer não sou capaz Mas eu te amo, baby Não pode ser assim Tenho tantos planos pra gente dividir Não deixe o inverno devastar nosso jardim Salve o nosso amor, volte pra mim Meu amor, meu amor Não me faça chorar Quero tanto ter você pra mim Te amar pra nunca mais ter fim O sonho não acabou Mas eu te amo, baby Não pode ser assim Eu tenho tantos planos Pra gente dividir Sei que você pode Só basta você querer Não pode ser assim DJ A tosse Que você não ia mais me procurar Que a gente nunca mais iria se encontrar Não teria entregado Não teria entregado meu amor Não faria tantos planos com você Não teria olhado tanto nos teus olhos E me apaixonado E me apaixonado desse jeito Não teria tentado Não teria tentado Não traria tanta dor no peito Não faria tantos pratos em mim Mas agora eu sei Agora eu sei Que o amor é cego e sexo é quase nada Mas agora eu sei, agora eu sei Que te amar foi a maior roubada Mas não vou chorar Eu não vou ter pena de mim Saudade, vou te matar pra aguentar Deixa o tempo passar Deixa o rio correr Enquanto a você Espero que seja feliz Não tem revolta, eu não vou me vingar Foi tão bom te amar Não se esqueça de mim Seja feliz DJ A dose de Camaragibe DJ Juninho Pepe O moleque da mídia Que o amor é cego e sexo é quase nada Mas agora eu sei, agora eu sei Que te amar foi a maior roubada Mas não vou chorar Não vou chorar Não vou ter pena de mim Saudade pode, mas dá pra aguentar Deixa o tempo passar Deixa o tempo passar Deixa o rio correr Enquanto a você Enquanto a você Espero que seja feliz Não tem revolta, eu não vou me vingar Foi tão bom te amar Não se esqueça de mim Seja feliz DJ Juninho Sacudindo a linda DJ Juninho De Paulista Abalando a concorrência Seja feliz Afortunado Cross-se Não vou mais ligar no seu telefone Não vou nem pronunciar Mais o teu nome Se dependeu de mim Nosso amor chega ao fim Como é que foi capaz de me fazer chorar? Como é que foi capaz de me fazer sofrer e me humilhar? Ainda pede pra voltar, não vou mais chamar, não vou mais querer Não vou mais ficar nos teus braços e esquecer de mim Não vou mais chamar, não vou mais querer Não vou mais ficar nos teus braços e esquecer de mim Nosso amor DJ, a dose de Camaragibe DJ Juninho Pepe Ô moleque da mídia Se depender de mim Não vou mais ligar no seu telefone Não vou me pronunciar mais o teu nome Se depender de mim Nosso amor chegou ao fim Como é que foi capaz de me fazer chorar? Como é que foi capaz de me fazer sofrer e me humilhar? Ainda pede pra voltar, não vou mais chamar, não vou mais querer Não vou mais ficar nos teus braços e esquecer de mim Não vou mais chamar, não vou mais chamar, não vou mais chamar, não vou mais querer Não vou mais ficar nos teus braços e esquecer de mim Nosso amor chegou ao fim Nosso amor chegou ao fim Eu te propus e você aceitou Eu te propus e você aceitou Fica com você e com outro amor Agora vem dizendo que não quer mais não Que não quer dividir mais o meu coração Por quando eu sabia que seria assim Que um dia o outro ia cobrar de mim Mas já me acostumei com a situação Ela é o meu amor, você minha paixão Duvida cruel Estrelas ou céu Já tá me dando um nó A lua ou o sol Quem quer tudo, fica sem nada Eu te avisei Semana passada Que você ia ter que escolher Ou deixar ela ou vai me perder Quem quer tudo, fica sem nada Eu te avisei Semana passada Que você ia ter que escolher Ou deixar ela ou vai me perder DJ A tosse de Camaragibe DJ Juninho Bebê Ô moleque da mídia Eu te propus e você aceitou Fica com você e com outro amor Agora vem dizendo que não quer mais não Que não quer dividir mais o meu coração O fogo eu sabia que seria assim Que um dia o outro ia cobrar de mim Mas já me acostumei com a situação Ela é o meu amor, você minha paixão Duvida cruel Estrelas ou céu Já tá me dando um nó A lua ou o sol Quem quer tudo, fica sem nada Eu te avisei Semana passada Que você ia ter que escolher Ou deixar ela ou vai me perder Quem quer tudo, fica sem nada Eu te avisei Semana passada Que você ia ter que escolher Ou deixar ela ou vai me perder Quem quer tudo, fica sem nada Eu te avisei Semana passada Que você ia ter que escolher Ou deixar ela ou vai me perder Quem quer tudo, fica sem nada Eu te avisei Semana passada Que você ia ter que escolher Ou deixar ela ou vai me perder DJ Guil de Paulista Abalando a concorrência Não foi um sonho, foi a vida real Eu e você num pesadelo fatal Meu coração Sofreu demais Em outros braços quase o que me joguei Pra me vingar do mal que você me fez Meu coração Sofreu demais Minha razão Minha razão Quer te esquecer Mas meu coração Só quem ama você Vou desarmar Pra não te perder Olhei Olhei outra boca E meu corpo desejou você É que eu te quero só pra mim Teus beijos não vou dividir É bem melhor me deixar Do que ficar Sofrendo tanto assim É que eu te quero só pra mim Teus beijos não vou dividir É bem melhor não vacilar Se me enganar Não vou mais resistir Vou fazer o que eu não fiz DJ A dose De Camaragibe DJ Juninho PB O moleque da mídia Minha razão Quer te esquecer Mas meu coração Sou quem ama você Vou desarmar Pra não te perder Olhei outra boca E meu corpo desejou você É que eu te quero só pra mim Teus beijos não vou dividir É bem melhor me declarar Do que ficar Sofrendo tanto assim É que eu te quero só pra mim Teus beijos não vou dividir É bem melhor não vacilar Se me enganar Não vou mais resistir Vou fazer o que eu não fiz DJ F1 Sacudindo a linda DJ Kio de Paulista Avalando a concorrência Lentamente eu vou tentando Te esquecer Se não vai ser fácil assim Parece uma estrada sem fim Coração na solidão Me quer saber Mesmo me fazendo sofrer Insiste em querer Eu vou embora Eu fecho a porta Fico bem longe de você Mas você volta Eu grito pra te esquecer Se era pra me deixar Se era pra magoar Se era só curtição Então sai logo do meu coração Se era pra me deixar Se era pra magoar Se era pra magoar Se era pra magoar Se era pra magoar Se era só curtição Então sai logo do meu coração Se era pra magoar 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 O meu coração, fieira, pra me deixar, fieira, pra magoar, fieira, só curtição, então sai lá. DJ Avio, macudinho do Olinda! DJ Guio de Paulista, abalando a concorrência! Quando já não tem, tanta verdade no olhar, quando já não tem, um jeito simples de beijar. Nada tem valor, nem mais motivos pra ficar. Quando já não tem, mais hora certa de chegar, você quer voltar. Não tem ninguém a lhe esperar, você fica só. E a solidão quer te matar. Amor carente, amor ferido, vai morrer de solidão. Que sofrimento, que castigo, quando o outro diz que não. Fica morrendo de desejo, e não ver a solução. O que fazer, para aceitar, que acabou, que não dá mais. O que fazer, para aceitar, que não dá mais. O que fazer, para aceitar, que não tem, um jeito simples de beijar. DJ, a dose de Camaragibe. DJ Juninho Pepe, o moleque da mídia. Amor carente, amor ferido, vai morrer de solidão. Que sofrimento, que sofrimento, que castigo, que sofrimento, que castigo, quando o outro diz que não. Fica morrendo de desejo, e não ver a solução. O que fazer, para aceitar, que acabou, que não dá mais. É sempre assim, quando não deixar, o outro não faz. O que fazer, para aceitar, que acabou, que não dá mais. É sempre assim, quando não deixar, o outro não faz. DJ Avio, sacudindo a linda. DJ Adozzi, sacudindo o Camaragibe. Vamos lá. DJ Guinho, de Paulista. Avalando a concorrência. Eu tenho medo, de quem por mim não esteja sentindo, mesmo. Eu tenho medo, eu tenho medo, de te dizer e não te ver mais. DJ Juninho Pepe, o moleque da mídia. DJ Avio, sacudindo a linda. Não sei se estou misturando, mas só imaginando eu e você. Quando se ama, a amizade é perfeita, seria mais perfeito, namorado e sei. Será que é eu que estou misturando, e que esses meus planos não vão acontecer? E eu não tenho um pouco de coragem, só uns 20 segundos, pra poder dizer. E por enquanto eu vou me iludindo com os teus carinhos. E por enquanto vou sorrir o falso, que é pra não te preocupar. E toda noite em meu travesseiro eu peço a Deus, para um dia eu ao seu lado acordar. Eu tenho medo, de quem por mim não esteja sentindo, mesmo. Eu tenho medo, de te dizer e não te ver mais. Eu tenho medo, de que por mim não esteja sentindo, mesmo. Eu tenho medo, de te dizer e não te ver mais. É um prazer dividir essa canção, com a banda favorita. É show! Por enquanto eu vou me iludindo com os teus carinhos. E por enquanto vou sorrindo o falso, que é pra não te preocupar. E toda noite em meu travesseiro eu peço a Deus, Para um dia ao seu lado acordar. Eu tenho medo, de que por mim não esteja sentindo, mesmo. Eu tenho medo, de te dizer e não te ver mais. Eu tenho medo, de que por mim não esteja sentindo, mesmo. Eu tenho medo, de te dizer e não te ver mais. Eu tenho medo, de que por mim não esteja sentindo, mesmo. Eu tenho medo, de que por mim não esteja sentindo, mesmo. Tchau, tchau. Essa mulher de novo não vou suportar mais essa dor Eu sei que te amo demais, mas também sei que sou capaz De encontrar um novo amor Se livra dela e diz pra ela que eu estou voltando Pra essa louca procurar seu canto Que ela te perdeu, que seu amor é meu Que não deixou de me amar Se livra dela e diz pra ela que eu estou voltando Pra essa louca procurar seu canto Que ela te perdeu, que seu amor é meu Que não deixou de me amar Me amar DJ Gil de Paulista Avalando a concorrência DJ Adozzi Sacudindo Camaragibe Venha respeito por favor Essa mulher de novo não vou suportar mais essa dor Eu sei que te amo demais, mas também sei que sou capaz De encontrar um novo amor Se livra dela e diz pra ela que eu estou voltando Pra essa louca procurar seu canto Que ela te perdeu, que seu amor é meu Que ela te perdeu, que seu amor é meu Que não deixou de me amar Se livra dela e diz pra ela que eu estou voltando Pra essa louca procurar seu canto Que ela te perdeu, que seu amor é meu Que não deixou de me amar Me amar DJ Gil de Paulista Avalando a concorrência Não adianta vir me prometendo o céu Suas declarações de amor não vão me conquistar Palavras doces num pedaço de papel Sinto muito, me desculpe, mas eu sou fiel Você nunca acreditou no meu amor E eu calada aceitava suas traições Por outro alguém hoje estou apaixonada É você que escolheu É você que perdeu Me perdeu Esqueça o meu rosto e o meu telefone Não mande mensagens Não mande mensagens Esqueça meu nome Meu corpo, alma e coração Já é de um outro homem Esqueça as promessas e o louco desejo Esqueça o perfume e o gosto do beijo Mas a flor não vira, mas tira uma gota de mel Me desculpe, mas eu sou fiel Ousão 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 Você nunca acreditou no meu amor E eu calada aceitava suas traições Por outro alguém hoje estou apaixonada Foi você que escolheu Foi você que escolheu Foi você quem perdeu Foi você quem perdeu Foi você quem perdeu Esqueça o meu rosto e o meu telefone Não mande mensagens Esqueça o meu nome Meu corpo, alma e coração Já é de um outro homem Esqueça as promessas e o louco desejo Esqueça o seu incorporating Esqueça o meu amor E eu calada aceita Esqueça o meu rei Esqueça o meu perfume Esqueça o meu rosto e o meu telefone Não mande mensagens Esqueça meu nome Meu corpo, alma e coração Já é de um outro homem Esqueça as promessas e o louco desejo Me esqueça o perfume, o gosto do beijo Essa flor não irá mais tirar uma gota de mel DJ Aguinho, sacudindo a vida DJ Guil de Paulista Avalando a concorrência Quando passo, fica xingando Fica me olhando da cabeça aos pés Se o meu salto estiver te matando Vai morrer de stress Olha pra mim, o meu rebolado Meu namorado é melhor que o céu Fui caí dando uma de Julieta Mas cadê, ô meu? Vai conferir minha foto lá no Instagram Fala mal de mim Mas sei que é minha fã Fica aí falando que eu tô podendo Sei da gatinha que dói menos Não vou olhar nem pro lado Recalque detectado Seu recalque, meu amor Bateu em você DJ, a dose de Camaragibe DJ Juninho Pebê Ô moleque da mídia Quando passo, fica xingando Fica me olhando da cabeça aos pés Se o meu salto estiver te matando Vai morrer de stress Olha pra mim, o meu rebolado Meu namorado é melhor que o céu Fica aí dando uma de Julieta Mas cadê, ô meu? Vai conferir minha foto lá no Instagram Fala mal de mim Mas sei que é minha fã Fica aí falando que eu tô podendo Aceita gatinha que dói menos Pi, 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 pi Não vou olhar nem pro lado Pi, 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 pi Recalque detectado Pi, 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 pi Seu recalque, meu amor Pi, 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 pi Bateu em mim e voltou Pi, 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 pi Pi, 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 pi Seu recalque, meu amor Pi, 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 pi Bateu em mim e voltou Pi, 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 pi Não vou olhar nem pro lado Pi, 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 pi Recalque detectado Pi, 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 pi Seu recalque, meu amor Pi, 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 pi Bateu em mim e voltou Pi, 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 pi Não vou olhar nem pro lado Pi, 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 pi Recalque detectado DJ Azinho Sacudindo a linda Pi, 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 pi Bateu em mim e voltou DJ Gui de Paulista Avalando a concorrência Eu já tinha desistido de você Pois sou a outra E não posso te querer Mas o meu coração Não entendi, não Não entendi, não A minha vontade é sumir Pra ninguém descobrir A minha vontade é sumir No meio do espaço Mas meu coração chorando É quem vai me guiando De volta pros teus braços Porque sou a outra Também quero os teus beijos Porque sou a outra Eu também te desejo Porque sou a outra Pra tu me arrepender Eu só sou a outra Porque amo você Porque amo você DJ Azinho DJ Camaragibe DJ Juninho PB O moleque da mídia A minha vontade é sumir A minha vontade é sumir Pra ninguém descobrir A minha vontade é sumir No meio do espaço Mas meu coração chorando É quem vai me guiando De volta pros teus braços Porque sou a outra Também quero os teus beijos Porque sou a outra Eu também te desejo Porque sou a outra Posso me arrepender Eu só sou a outra Eu só sou a outra Porque amo você Porque sou a outra Eu também te desejo Porque sou a outra Também quero os teus beijos Porque sou a outra Poder me arrepender Eu só sou a outra Eu só sou a outra Porque amo você DJ Azinho Acordindo a linda